You'll never have the sacred stone Oh this you crazy mother I've gotta do it Subscribe before Porque I'm totally Android This chat is by My бер твоist I'm kidding Okay? Okay Now you know But Faculty So os seus perfis para a gente tá postando aí no canal tá bom e é isso tamo junto mas para aí deixa eu contar só uma novidade para vocês uma novidade Zinha rapidinho e a gente quando toca o vídeo então galera esse recado é para você que quer receber uma renda extra tá e é a binomo ó o legal deles é que você pode sacar seu dinheiro em até 24 horas então galera já tô aqui na binomo tá tô aqui na minha conta real tô com 5.212 tô vendo o gráfico aqui tô vendo que ele dá tá dando uma subida então eu vou investir 400 que ele vai subir então a partir dessa linha amarela aqui ela tem que ficar acima para eu ter um rendimento olha aí galera eu investi 400 e recebi 728 e também eles têm suporte 24 horas 7 dias na semana e vocês vindo aqui na descrição do vídeo vocês vão receber mil dólares na sua conta demo para vocês irem testando então vai lá e boa sorte vamos continuar com o vídeo oi tudo bom é mini moça né a cabeça a cabeça no meu carregador acho que eu perdi aqui ó nossa velho deixa eu ver que tá aqui dentro ela é desse tamanho aqui ó nossa velho não viu não vocês não viram não aí não não viu não a cabecinha não achei que tinha deixado nessa tomada aqui e ela tá toda compactazinha né é legal né dá vontade de pegar levar para casa e não só quero cá o carregador não vi não tu é time da é um pouco então tudo isso não é uma cabeça é rosa rosinha o corpo dela o corpo dela é meio roxinho o cabo é meio roxinho não viu não né tá bom então obrigado tá me dá um abraço mas como é que faz cima em cima não vê aí em cima né ai que fofinha nossa tchau eu procura por ali tá 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 não tem um vocês estão aqui faz tempo tá bem amiga gostei de sangue o quê tava dormindo ali no quarto acordei agora já tá procurando a cabecinha a cabecinha engasgou né não é do meu carregador vocês não viram não ela é rosinha o fio dela é roxinho é rosinha cabecinha rosinha é é vários todos de canoite gosta do que na pessoa como assim da pessoa enfim eu tô aí vocês não viram não né a cuidada aí tá eu não tô entendendo não vocês são maliciosa né eu que todos que é isso amiga nossa senhora brinca comigo isso não é é bem grande gosta tá bom tá novata né aqui né tá nova né tá bom prazer é nóis dá um abraço né um abraço é prazer não tem prazer só na cama né satispação ah tá pra frente ela né né aí brigado eu vou procurar por ali tá bom tchau quer me abraçar também tá bom eu vou não Ai... Ai... Nossa, machucou Ai, velho, machucou Ai... Ai... Meu braço... Calma aí, deixa eu... Meu braço... O que é isso? Ai, meu braço, sério... Nossa, deixa eu me levantar e aí você é doido é que é isso amada nossa velho cagaram no chão nossa me ajuda a ficar em pé é que eu tropecei aqui vocês viram a cabecinha a cabeça carregador vocês estão tão meninas serenas todo rindo serelepes que foi que vocês viram não meu carregador é tipo a cabecinha rosa e o fio dela o carregador é roxo é rosinha com roxinho não tenho eu acho que eu tinha deixado por aqui por aqui por trás eu não tô entendendo vocês né ah não vocês são novato aqui né só que é meu nome de vocês para não prejudicar aquele que não estarão atenção nesse vamos mostrar novamente com a magia do replay imediato o que que é isso não é o braço já tá chegando que delícia eu senti um pouco de interesse tá bem inchado né vamos no nariz tá inchado eu vou tocar para medir não 21 centímetros e meio eu tenho um centímetro e meio é foda né interessante né não quer tocar não é desculpa então você não vira o carregador não né tá bom então obrigado tá tchau o e aí pessoal como é que eu sou porra doca mesmo no bar não tá fudendo como é joga que é isso amado tá bem olá 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 tá nervoso é calma o coração menina calma deixa eu te ajudar aqui mas alguém Tá certo até faz aqui eu acho que não sei o que você quer falar entendi eu acho que você quer falar aqui né corruption a matava toda a lata2 e tem a data tá bom tá bom obrigado é isso né tá eu só vim procurar aqui meu 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 carregador a cabecinha do meu carregador você não viu não juntar a ajuda de um remédio para firmose é triste né é foda mas acontece com todo mundo caramba eu achava que tava por aqui nessa turma daqui eu deixei ai meu deus do céu que é isso que que é isso gago que que é isso o que é isso que ela tá falando nada eu só quero meu carregador gente eu tô me sentindo constrangido eu acho que não tá por aqui deixa eu ver mas eu acho que eu tô passada chocada né eu tô passada chocada entendi então não tá por ali não né não aqui não tá não né eu tinha deixado eu achei que tu tava aqui achei que tu tava aqui no quarto não tava não não foi tu que tava aqui ó mais cedo não não só falar uma palavra é tá bem se assustou né o tamanho do carregador né na verdade é que ele tá impressionado com um negócio aí entendeu só que eu tenho vergonha falar eu já vou mandar o papo já passa o bagulho aí do seu tá foda tá ligado ai meninão é meninão meninão não posso cobrir assim tá bem tá bem está muito bem né tá bom então vou procurar no outro quarto tá bom já que você ninguém achou né tá 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 ta 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 se ele de novela é porque ele tá com o negócio tem como você fazer de novo tá aí tá também né agora obrigado é nóis um abraço né Um abraço? Um abraço, um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Amém.